Já está em vigor em Goiás a linha de crédito especial para a bovinocultura leiteira no âmbito do FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. De Goiânia, os detalhes com Ana Paula Bellini. A nova linha de crédito já está em vigor. Com taxas de juros menor e carência mais longa para pagamento, o financiamento é destinado para financiar projetos e foi proposto pelo governo de Goiás ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Podem ser beneficiados pelo programa minis, pequenos e médios pecuaristas de leite na condição de pessoas física ou jurídicas. Todo leite produzido em Goiás provém de propriedades rurais, da agricultura familiar e esse segmento tem vivido extremas adversidades em razão da conjuntura econômica, em razão dos preços que são acessados pelos produtores. Existe toda uma conjuntura climática também que tem impactado diretamente essa cadeia produtiva com a elevação dos insumos, prioritariamente os insumos nutricionais que são utilizados nessa atividade. Diante disso, o governo do estado de Goiás, juntamente com o governo federal, criou uma linha específica à cadeia produtiva do leite, onde os produtores poderão ter acesso a taxas de juros diferenciadas, a períodos de carência diferenciados. São os mesmos critérios com relação ao que é utilizado no FCO verde, são as melhores condições possíveis para que os produtores de leite possam ali realizar os investimentos e também o custeio da produção. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Pecuária de Goiás, o financiamento vai ajudar a minimizar o risco na produção de leite, promover o melhoramento genético do rebanho e aumentar a oferta de produtos lácteos. Conforme aprovado pelo Conselho, a linha de crédito poderá ser utilizada para financiamento de tecnologias para a produção leiteira intensiva e semi-intensiva, na produção e na armazenagem da alimentação animal, na aquisição de equipamentos e no melhoramento genético do rebanho. Para os investimentos fixos financiados pelo programa, o prazo de pagamento é de até 15 anos, incluído o período de carência, que é de até 4 anos. Já para máquinas e equipamentos, o prazo é de até 10 anos, também contando com o período de carência de até 4 anos. A taxa de juros é de aproximadamente 7,46% ao ano. De Goiânia, Ana Paula Bellini.